um tipo de gps que você quanto mais você anda de carro com ele mais você ganha pontos e tem uns caras que usavam fake gps mano ficava andando o dia todo por aí só no fake gps ou vai ter que convidar de novo vai contar mais pontos como é que funciona? você anda de carro e o que você ganha com isso? só ganha status status de um cara que anda muito de carro e o aplicativo ganha o que? nada ai cara você ganha status do cara que anda muito vai entender isso ai agora sim galera eu gosto de status gosto você tem o status do cara que mais anda de carro no aplicativo porra que legal hein taxista manda um abraço vou te mostrar minha mochila de acampamento aqui taxista manda um abraço e agora eu tô ficando bom desse negócio eu acho e aí e aí não sei a gente jogar um survivor depois hein tô animando com esse jogo velho cara eu gosto vai eu gosto vamos depois então tentar eu acho muito legal vocês ganharam algum eu sei o o ricardo e o Thales? não não a gente jogou pouco a gente jogou umas 3 ou 4 partidas juntos só mas a gente ficou no máximo em quinta entendi aquele dia na K ganhou hein nossa aquele dia foi mata mano se eu tivesse com uma R15 a gente tinha ganhado velho não eu tava eu quis matar o cara de sniper podia ter metido tiro de R15 nele a gente tinha matado a gente tinha matado na moral não eu acho que o que atrapalhou foi o foi a cadência do tiro aham a gente tem ganhado fácil ah porra tá caindo vão doido achei que nem ia abrir o paraquedas aí vão cair aí nas casinhas aí ó vamo vamo aqui ó essa bugada aqui ó tá me vendo? tô aqui eu acho que vai ter mais loot perdi a igreja né? é perdi a igreja ai filhão vai filhão tô entrando tô meio dano pega a K que tem aí perdi a igreja perdi a igreja perdi a igreja oh quer um cara aqui atrás cuidado a casa do lado aqui ó não não ele tá ele tá ele tá ele tá na casa com medo o medo é te tirar e ser você não eu apareço um negócio pra você né? mas não tá aparecendo lugar nenhum tá me vendo? ah eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver é você mesmo ó a cara tá saindo lá ó ó e tô na casa marrom qual dela? na que eu tô? do lado do lado aham pegando tudo que eu acho aqui velho pegando tudo que eu acho aqui velho tem mochila aqui já peguei aqui mochila capacete no machote né ó 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 você tá subindo lá pra igreja? não tô aqui dentro ainda você que tá atirando? é você tem militar aí? tem duas aqui? eu tenho aqui peraí que eu vou aplicar a minha skin na mochilinha ó que viadagem skin? você tem skin medilo? tem tem aí sim eu vi viadagem distribuindo viadagem viadagem a gente se vê por aqui vou eu onde você tá tá? tiro tiro aham tem um capacete aqui tem um R15 aqui mano ó primeiros socorros eu não tô entrando nem eu não tô entrando nenhum ainda eita caralho o negócio aqui parece um mod desusado esse aí é pra fazer colete né? ah é esse que eu faço colete? acho que é peguei tiro tiro bem perto bem perto bem perto deixa eu subir aí deixa eu ver se a gente acha o cara que massa essa skinca você viu? vamo 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 fazer lá fora tentar acertar tem um granada aqui tá chocado o Zéve tá em cima desse morro vou fazer bandagem acho que vou fazer bandagem o Zéve tá em cima desse morro aqui ó apertei tem 12 tiros tem uma granada aqui ó 12 tiro de que? de... Shotgun ah tem uma casa de trás da casa mano eu tô com um monte de bala de AK Saí daqui, né, vai lá. Tô com... 113 balas de AK e mais o meu pente, né? Aí. 19 mudagens. 19 Bora? Bora. Opa, 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 medkit aqui na parede. Deixa eu ver se não tem ninguém lá fora. Gente, mentirão. Ó, vai fechar pra baixo aqui, ó, pro sul. A gente tá a D6, ó. Descer um pouco pro sul. Vamos embora, então? Podia rasgar esse sofá pra fazer bandagem, né? Bandagem pra caralho. Peraí, peraí. Tem que ir pro sul, tem que ir pra cá. Tá pro lado da igreja, hein? Tô com muita bandagem, cara. Tô com... 23, 24, 25, 26 bandagens. No medkit. Tô com 21. 21 bandagens. Bora. Quer pegar lá a R15, peraí? Vamos, vamos lá, vamos. Deixa eu ver, então. Tá, vídeo. Dá pra umas balas pra você aqui. 60 balas no chão aí. Não. Quantas balas dropou? 110, porra. 110. Peraí. Peraí. Dá um cover aí. Descagado aqui. Dá dois pints. Pronto. Tá no chão. Boa. Porra. Deixa eu ver se eu tenho essa pistola aqui. Tem, tem. 380 tem. Eu joguei ela até fora aqui. Ela é ruim. Eu gosto mais. É, tô preferindo a 9mm, cara. Uhum. Pela questão do tiro... A cadência, né? A gente tem que ir pro sul, hein? Pra esse lado aqui, ó. Um por trás aqui. É, por trás. Olha o carro de polícia ali, ó. Fica esperto, hein? O dono morreu? Acho que não. Acho que ele deixou, hein? Está zoado, hein? É, tem. Faltando parte. Boa, Leandro. Mano, que susto. Achei que viram o cara. Caralho. Tem que arrumar um jeito de fazer funcionar os dois monitores. Um deixa a área de trabalho e o outro jogo, tá? Entendi. Dois monitores que eu nem estou usando por causa disso. Quando eu coloco o jogo em um, o outro fica preto. Você vai precisar fazer uma... Ou ir de uma adaptação aí. Tira atrás, tira atrás. E6. Cara, dependendo do cara que você for trocar tiro, não adianta você nem correr. É. Os caras são bons demais. Tem que trocar tiro, senão são bons. É, é verdade. Cara, tem uns caras que são muito viciados, mano. Tão, velho. A gente está começando a jogar agora, sério, esse negócio, então... Uhum. Você falou, né? Você tem cara que só tem esse jogo, assim. Uhum. Porque ele é um jogo leve, né, cara? É um computadores em básico, com uma plaquinha de vídeo que roda ele. No mínimo, mais roda. É. Não quer dizer que o cara só vai ter esse jogo, mas... Se ele tem um jogo desse bom, que nem esse aqui, que rode... O cara só vai jogar aqui. Pessoal, tem um carro lá... A impressão, da impressão. Deixa eu procurar aqui, combina o alcoxia que o pessoal vem. Não. Não. Prontamente sem ninguém não. Seguir mais pro meio? Onde que ele vai fechar? Vai fechar pro sul aqui. Pra lá, já. É, tem que ser mais pro sul. E7, E8, mas lá na montanha mesmo, lá na rádio. Na rádio? Na rádio. Isso aí, caralho. Você ganhou a cisquinha aí, você comprou? Ganha, né? Tem uma bag ali. Como é que eu quero ser? Consegue, porra. Tem tiro lá em cima, já. Não, não, não. O Matheus entrou e sumiu agora. É um viado. Tá. A hora que eu saí, ele tava... O que eu tava almoçando, ele entrou. Então, quer dizer que o Leandrinho, velho, vai fazer análise de sistemas também. Ah, garoto, hein? Aí sim, mano. Dia primeiro, aí já começa. Cara, você vai ter... Você já fez algoritmos? Já. Ah, essa é a matéria que mais peneia a galera no começo. Tô ligado. Você já fez, então vai ser mais fácil. Dois termos lá na gestão. Algoritmos é... Pra quem não tem muita cabeça lógica, né? É meio difícil. É. Mas é... Cara, algoritmo é basicamente tudo da profissão. Obrigado. A gente começou a programar lá e foi pra módulos, né? Nossa, comecei a apanhar, hein? Criar os módulos, tá ligado? Uhum. Mais? Visual Studio que a gente quer. Não, a empresa que a gente tá... Visual Studio é massa, aí eu gosto. Só que tem umas... Dá hora de dar uns pau nele, velho. Aqui, ó. Tomar no cu. A raiva. Acho que não vai subir aqui não, hein, Leandr? Pra direita aí, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita! Eita, X! X, 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 X. Apertei Z já cai. Descer. Deixa eu ver se aqui... Melhor. Pra aqui, ó. Ali tem um lugar. Você viu o... O Sam tá fazendo live três dias já de lançamento do Pokémon Go. Até hoje não lançou. Foda. Se o cara fala que vai lançar, aí não lança. Vai lançar, aí não lança. Ele tá fazendo live todo dia. Será que tá acontecendo, cara? Esse cara tá... Ah, eu sei, cara. Às vezes vai para o mesmo servidor e tal. Mas diz que hoje... Eu vi uma notícia ali agora há pouco. Diz que os servidores estão todos preparados para o lançamento. Tudo no jeito. Eu acho que deve estar até funcionando já, mas só que eles não liberaram na Play Store. O download oficial. Provavelmente eles vão mandar com alguma atualização. Opa. Vamos ver o mapa. E7. Onde a gente tá... Tá bem certinho. E7. Tá bem certinho. Só sobre o mapa, né? É. Tem que tomar cuidado que a gente tá num local... Onde a galera gosta de passar, mano. E o bom é que aqui sempre cai airdrop, cara. Tenta pegar a Sniper. Uhum. Ah, não. Mas existe o Sniper. É. O de ontem. Eu matei um cara ontem. Da hora com ela. Só que... Tem que acertar a cadência dela. É muito difícil. Então, o meu aplicativo do Google tá instalado aqui. Mas não aparece nada. Fica um mapa... Sem nada. Aham. Eu desinstalei esse aplicativo aí. Ué, caralho. Onde que eu fui aqui? Pra cá, doido. Eu desinstalei o aplicativo já pra deixar tudo no rejeito. Proficial. Uhum. Não tem na pré-história ainda pra baixar. Tem, mas não tá liberado pro nosso país, né? Hum. Que dica. Tá bloqueado lá. O cara vai ganhar muito dinheiro com esse jogo. Ah, já tá ganhando, mano. Eu nunca vi um negócio tão esperado aqui, hein? Até por adulto, cara. Ah, a maioria é adulto, né? Hum. Ó, E8. Já tá muito... Já tá muito... Eu nunca fui muito fã, assim, de Pokémon, não. Eu gostava, achava legal e tudo mais. Nunca fui fã, não. Aham. Só tô curioso, né? Eu aposto que eu vou instalar, jogar duas vezes e instalar. Uhum. 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 Fazer uns vídeos, né? Ver se dá alguma coisa. Se der pra fazer vídeo. É, eu vou fazer vídeos. Eu vou fazer uns vídeos nele, né? Eita. Desculpa. Tem uma casinha ali, ó. Certeza que tem... Com a boca ali. E outros... Não é, por que ser? Eu tô com assim. E os youtubers... Os youtubers grandes, menos famosos, né? Já tão tudo... Na espreita. Já. Já, já. Oh, caralho. Tomei muito dano pra... Porra, mano. Pera aí. Não tô te vendo. Tomei muito dano agora. E eu não tô te vendo. Pode ser. Tá atrás? Ah. Aqui, ó. Aqui é bom, ó. Esse cantinho aqui, ó. Pra você pegar os caras subindo, ó. Uhum. Vou colocar um tiro, ó. Olha ali, ó. O cara ali? Não. Nossa, que susto, velho. Essas texturas me dão um cara da susto. Vamos ver. Tá fechando. Ih, não vai ter que descer, ó. Vai tá... E8. Vai tá E8. Tá ali embaixo, ó. Tá bem certinho. Ó. Só precisa descer se a gente vai fora caçar treta mesmo. Falta que aqui em cima vem um cara, velho. Vai, velho. Daqui de trás, principalmente. O esquema era nós descer. Ele vai pela mata ali, velho. Então vamos. Vamos arriscar. Eita! Trás, 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 trás. Não é, não, gente? Vamos esperar aqui embaixo. Vamos esperar aqui embaixo, lembra? Melhor? Será? Vamos esperar. Aqui, ó. Aqui ó. Uma moitinha boa, ó. Uhum. Ó. Uma olhada lá pra cima com binóculos. Não vi ninguém. Vamos ver se quando é melhor aqui. Tiro. Eu acho que esse jogo vai ser tipo um marco, né, cara? No começo desses jogos, desse estilo de realidade virtual, assim. Que você pode interagir com o mundo e tal. É. Esse é tipo um... Primeiro passo. Um precursor. É, um precursor desses jogos. Aí a gente vai ver mais jogos desse estilo. Isso que é o legal do negócio, eu acho. Imagina se eu jogar no Resident Evil Go. Que suca. Com medo das ruas lá sem derrotar os zumbis lá. Nos becos da vida. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui embaixo. Um cara aqui embaixo, um cara aqui embaixo. Um cara aqui embaixo, um cara aqui embaixo. Dois, dois caras, dois caras. Cuidado aí, eles não viram a gente. Um carro de polícia também. Quer que eles joguem a granada? Ó, vou matar um. Manda a granada. Vamos matei. Caralho véi. Cadê igreja. Tá vendo. A carro de polícia ta descendo lá. Mas é ai. Cuidado aí, Beleandro. Pega a cover. O que, aqui, aqui? Tá aqui em cima na árvore, ó. Que narva? Matou? Matou. O, a. Cuidado que o cara do carro de coelho morreu. Dá um cover aí, dá um cover aí. Vou pegar a munição dele. Ela tá de AK, tio! Boa, Leão. Double kill, mano. Jogou muito, velho. Cadê? Agora sim, uma granadinha. Vou pegar a luva. Granadinha, mais uma granadita. Beleza. Tá casinha, agora sim. Vê o loot do outro lá. Do lado da árvore. Aí, vem aí. Esperto pro cara lá do carro. Bala de AK pra garar, hein? Tá de AK também, outro? Tá de AK. Ó o cara lá embaixo, um cara lá embaixo, um cara lá embaixo. Cuidado, cuidado. De preto lá embaixo, ó. Tô procurando um colete, mas não tem não. Isso tá encoberto. Posso cair de boa. Ah, cara... Os caras tão tudo aqui já. É desbandagem, né? Desbandagem. Com as costas, Leão, né? Com as costas. Uhum. Vou subir aqui. Melhor. AK é melhor ou R é melhor nenhum? Ah, sei lá. Vou jogar com a capa, V. O cara foi, né? Foi pro W ali. Ó, a gente tá E8. E8... Certinho, a gente tá bem? No local certo. Deixa eu dar uma rodagem aqui, porque minha vida não tá 100%. Ó, esquerda, 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 esquerda. Dois, dois, dois. Ah, morri, velho. Ah... Matei, morri. Tinha dois, tinha dois. Matei, morri. Arrlé, matei três, velho. Perda. Tá porra... Tá matando mais que... Que a peste. Que bosta. Deve ter ficado pelo menos entre os 10. Ele me viu, por isso que eu andei morrendo. O que é esse AGE Prime Tournament Whitelist? Tá aparecendo ali. Não sei, deve ser algum... Não sei, deve ser algum torneio. Algum torneio. Que só entra os caras do... Do torneio mesmo. Legal. Bora. Vamos dar uma olhada aqui no lançamento do Pokémon. Não, não. Você tá olhando aqui na Play Store? Aham. Ah, Play Store. Já começou? Já não. Integridade. Interessante, cara. Deixa eu baixar no Google Plus. Você conseguiu dar autitibs em fechar o jogo? Aham. É só fazer aqui, ó. Tá paradinho. Ele trava tudo aqui, meu. É um regaço. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. E aí? Espere mesmo? Olha lá, olha lá. Represa lá, na usina. Tá, tá. Vamos, vamos. Bora. Quer pegar o carro ou quer ir direto nas armas? Vamos cair nas armas. Tem uns caras aqui atrás da gente. Tem um cara caindo lá. Tem um cara caindo lá, olha lá. Tem muito cara caindo lá. Tem dois aqui comigo. O cara caiu ali no carro. Já cai na K, já cai na K. Tem um AK aqui. Um é arco. Ah, velho. Isso é mesmo? Você tá da puta atrás de mim aqui, ó. Cadê? Ele já foi na arma, mano. Foi. Como é que ele não pegueu as flechas? Pô. Aqui, olha que tem arma aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esconde ele em mim. Não, não. Cadê ele? Pronto, pronto, pronto. Desolvido o problema. E o colega dele? Eu e o colega dele, eu não vi. Vou atrás de loot aqui, tá? Aham. Olha essa calça aqui. Bem viado. Bem viado. É só uma calça bicha. Ai. Tô me dando. Tô mandando uma quedinha dessa, mano. Pior que toma, velho. Porra. Tá aqui nas costas, velho. Cadê minhas costas? Onde que ele arrumou essa dose, velho? Lá em cima. Que bosta. O leitor morreu. Começou de novo. Nossa, nem vi, cara. Caralho. Olha. Essa coisa foi fora. Foi bom pra gente aprender a ficar mais atento. É. Tem que ter ficado alguém na porta, de olho na porta. É muita gente ali, bicho. É. Esse jogo de... King of the Hill aqui, não pode vacilar, não. Não mesmo. Vou lá o Deizinho. Deizinho, você bobeou. Tchau. Aham. Não é uma coisa. E já volta. Será que vai demorar? Não. Já volta. Já volta. Tá. Morri, cara. Oxi. Ah, merda, viu? Morri do nada, velho. Aí, cara. Pronto. Diga. É, eu fui quicado. Não sei por quê. Eu vou entrar, não vou te chamar. Aqui. Tá. Eu sei aqui. Clicado. Não vou rir. Obrigado do nada. Nossa. Ai, ai, ai. 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 O que foi? O Pokémon Goal no Brasil. O gordinho é o Brasil. O Brasil. Ai. Que boa. Estou atuando. Salve, Aminic. Seja bem-vindo. Mais uma vez aí. Agora vai, Aminic. Agora a gente vai, hein. Agora a gente chega em primeiro. Chegamos perto. Chegamos em segundo. É, ontem foi pouco. Quase. Muito, muito pouco. A gente não ganhou ontem. Fica sentado aí. Com essa máscara dele. Onde que foi? A máscara de porco deve ser muito difícil de conseguir. Melhor que deve ser quase impossível. Vamos cair nos predinhos. Vamos cair nos predinhos aqui. Bora, bora, bora. Ali, ali, ó. Vou cair bem em cima, ó. Dá pra cair até nos lados da ponta, ó. Que tem mais loot, ó. Tô indo lá. Qual? Não tô te vendo mais, cara. Fiquei arraiviado, fiquei arraiviado. Fiquei arraiviado. Ai, cai lá embaixo. Nossa, tô tomando um dano da peste, velho. 61%. Nossa. Tô aqui em cima já. Tô te vendo, cara. Sabe aquele predinho que a gente sempre cai? Hum. Tô lá, lá em cima. Aqueles dois. Aham, isso. Os maiores. Será que eu tô no mesmo? Acho que não, não tô te vendo. Acho que lá embaixo, velho. Se não é você, então vai ter um caretinho, então. Nossa, eu, pelo visto. Que aqui não tem ninguém. Ai, meu Deus. Essa música atrapalha, velho. Vai parar a música não, mano? Baixa ela, pô. É o jeito que é. Vai representar agora, hein. Vai representar agora, hein. Ah não, isso aqui é que a porta caiu. Ai, parou a música. Nossa, que graças a Deus. A mochila. Tá abrindo escultos, cara. Ninguém, velho. Cara, não tô te vendo, velho. Se não tá aparecendo pra mim. Bugou um pouquinho a gente caiu no chão. É, eu não tô ativando também, não. Acho que é porque eu tô dentro do prédio. Não, mas aparece pelo menos o... Acho que não aparece não, hein. Aparece, pô. O nome aparece. O seu nome tá aparecendo aqui, hein. Ah, sim, sim. Deixa eu ver se aí, então. Um short, minha base sobra. Tá com 18 bala. Você tá lá embaixo? Ah... Não tô no prédio ainda. Acho que você vai entrar no prédio lá de cima, cara. Você tá no prédio laranjado? No laranjado? É. Grandão. Ah, lá. Tô te vendo lá. Olha eu lá. Olha eu aqui, ó. Não tô te vendo ainda, não. O prédio é errado. Ah, aí tô com uma... Fez mochila aqui. Eu não consegui identificar qual que era o prédio certo lá de cima. Aí eu fui no primeiro dia. Desci, não. 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 Vou passar em um outro aqui. Ah, não. Desci, já. Tem muito loot aqui, não. Mochila e shot, velho. A pistola eu achei. Então, talvez eu fui subir aí e eu morri aqui. Lembra? Aham. Olha lá o padrifico ali, ó. Seu lado, hein. Quatro segundos do seu lado, hein. Pegar ele e vazar? Espera aí. Você pegou arma? Boa? Só... Shot. Não tem aí 15 anos? Aqui não. Só se for no outro. Não há no outro. Porta aberta. Ah, shot. Pega aqui. Eu tô com 54 balas. Ó aqui o R. Vou pegar a R aí. Aquele não? Eu pego outra. Vou avançando aqui. Eu gosto bastante de shot, vamos ver. Não, eu não gosto não, cara. Não mato ninguém com shot. Cara, eu gostei desse capacete, hein. Esse capacete é bom. Ó aqui ó, achei a R. Um carro. Uma mochila grande aqui. Acida é essa, né. Deixa eu ver aí com a A. Uma mochila grande aqui. giap. Essa pegamos. Não, tem aqui. A minha não é não. Pega uma boa grande aqui. Pestoar um pouco dessas camisetas que eu tenho aqui. Ah, eu achei uma aqui pra pegar. Mochila. Dá pra fazer dezesseis bandagens. Esse Composite Fabric é pra fazer Body Armor. Ah, tá. É ele. É ele, Armor Scrap e Duct Tape. Armor Scrap, o que que é? Cara, não sei. O Eminic falou pra gente olhar bem antes de entrar. É verdade. Só se pôde. O Eminic tá ligado. E tem que tomar cuidado com gás também, né? Porque a gente gosta de morrer com gás. Pois é. E nunca vi. E não vai fechar aqui, viu? Vamos terminar aqui. Vamos vazar. Bora. Bora agilizar. Ah, o Eminic tá ligado já que a gente se pôde. Tá querendo que a gente traz RoboCraft pro canal. RoboCraft, RoboCraft é legal. É free to play. Uhum. Legal, dude. Vamos cá, vamos cá lá. Vamos cá lá. Vamos cá lá. Vamos cá lá. Um cara de motinha. Deixa eu trocar de arma aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pra onde ele foi? Deixa eu fechar a porta aqui, porque vai que alguém vem. Eu acho que ele foi embora, cara. Ele desceu pra direita aqui, ó. Da esquerda pra direita. Ó, vai fechar lá pro sul, hein, cara. D5. A gente tá D5. A gente tem que ir pra esquerda, no sul, pra esquerda. Puto, vambora, velho. Bora, bora. Vamos pegar a motinha lá. O sul, 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 sul. Acho que tem que ir pra o oeste, parece. Tá aqui embaixo, hein. Se não foi ele que pegou, se não pegou, né. Ah. Aqui, vai tá aqui, ó. Tá bugado no chão ali. É, ele pegou. Ou não. Pegou. Bora, 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 bora. A gente tem que ir pro sul. Tem que sul... Primeiro pra esquerda, né. Uau. Sul pra esquerda. Do oeste. Deixa eu seguir a... Vambá. Rapaz. Vocês estão vendo, né. Olha aí. Olha o carro, 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 carro. Se não é morrer pro gás, sabe quem foi a culpa, né, Cadá? Ó, aquele cara tá indo pra direita, mano. Ah, não. D5, D5. A gente tem que descer pra esquerda. Sul esquerda. Sul esquerda é aqui. SE. Né? Não vou nem olhar. É, tudo certo? Confere aí, confere aí, confere aí. Confere aí, caralho. Não vou parar no lugar mais tranquilo, que eu me... Você me dá um cover. Essa moitinha, próximo. Aqui, ó. Cara, eu já morri tanto de bardaça dessa ponte aqui, que dá até raiva de olhar pra... Deixa eu ver aqui. Não sei se... Pra esquerda. Nós estamos... Nós estamos no norte... Proximo. Nós estamos E5, né? E5, que quer dizer que nós estamos passando essa ponte aqui, ó. Aham. Vai estar aqui, ó. Vê nessa pontinha aqui. É, né? Tem que ir nessa direção, não. Isso aí que você tá indo, não. É. Você, né? Pra caralho. Às vezes eu me confundo com esse... Quando é só o sul e norte, é fácil. Quando é assim, sul, norte, leste, oeste, às vezes... Não, é espanado. Porque aí vira diagonal, né? Não é... É, e você vai de ponta cabeça, então... Não é direita e esquerda, normal. Dependendo do quanto você estiver virado, é o contrário. É direita vira esquerda. Opa. Ó, cá, 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 cá. Nossa, você me matou atropelado, velho. Sério, velho? Que filho de rapaz, hein? Caralho. Sem de dano. Filho da puta. Caralho, Ricardo. Sério mesmo? Ah, é burro. Tem o barulho vazio. Eu ainda vou... Vou deslogar, então. Vai, vai pra ali. Não, não, não. Continue, continue. Não, não, não. Não, vou deslogar. Sozinha, é bucha. Todo mundo em dupla, eu sozinho, né? Caralho, que cara filha da puta. Ele viu nós de longe. Pode convidar. Pode convidar. Pode convidar. Pode convidar. Cadê? Aqui. Fui atropelado pelo carro, né? Que legal, hein? Bem louco. Esses aqui estão tudo bugados, né? Dá pra ver aqui que é o quê? Caralho. Eu acho que eu tô vermelho e bandeirado ai Não dá pra ver mano Forest Camel, isso que deve ser Agora sim Qual que é o tamanho do Robocraft pra baixar em? Não sei H1Z1 Test Servers O Test Servers é pra servidores novos, né? Notificações, né? É, Test Servers é pra Updates que vão vir É, pras Updates mesmo Pra os caras testarem isso ai Sai uma nova atualização, eles colocam naquele servidor Pra não prejudicar quem tá jogando no normal Não é Aí ó, tamo perto de novo Eita, o cara trompelou comigo aqui Quer cair na igreja? Quer cair na igreja? Aquelas casinhas aqui na Itava? Vamos naquelas casinhas aqui na Itava, perto da igreja ali ó Vamo, vamo, vamo então Tô indo lá Ixi, tem cara caindo ai Tem muito cara caindo ai Tem muito cara caindo ai É, um cara caindo amarelo lá Vou cair nessa daqui ó Na marrom Fudeu, fudeu muito Eu tô com você, tô com você Entrando, tô com você Pegar, pegar mais Tô aqui, tô aqui O cara entrando ai, cuidado Sobe, 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 sobe 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 meu Ah, me matou Filha da puta, dei muito tiro no peito dele Merda velho Merda, 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 merda Vou te vingar ai Vingar pro caralho Morri Eu falei, eu vou te vingar Morri O cara já tava de shot Eu já tirei muito no peito dele Dei muito tiro no peito dele E ele só me deu uma de shot Ah, que bosta Vou reiniciar meu jogo aqui Uhum Vou te esperar aqui Oh, yeah O que aconteceu ai? A gente sabe o jogo? Porque eu não tava carregando as skins, cara Às vezes eu não sei como ele tá a bandagem, tá ligado? Uhum Olha o Ricardo Nito Bora tio Ah, o RoboCraft é leve, o Amelie que falou Aham Bem levinho Se eu marcar com o RoboCraft, eu devo até ter ele instalado, eu acho Ou tinha, eu não sei Facil Tempo E aí Fe Eisenachim Um Tempo Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Eu não vou lançar nem cara Eu penso sim cara E aí cara Tá sabendo de algum survivor que vai lançar? Vou lançar querido homem Tom Clancy's Tom Clancy's? Como assim Tom Clancy's? Qual Tom Clancy's? Eu não me lembro como é o nome certinho Mas esse é um exploratório Não Como? E o BF1 né cara Ah é Acho que é Ghost Recon Ah Ghost Recon Mas ele é survivor? Midlands Eu acho que vai ser meio survivor cara Pode ir, pode criar outra sala Então cara O H111 ele é um jogo meio bugadão também Ele tem alguns bugs aí Ele tem alguns bugs aí meio chatos Você vê aí na live Esse erro que dá aí Do menu Mas pelo preço né velho É O jogo é muito barato O preço Para a gente foi melhor ainda Porque a gente ganhou dois jogos né A gente pagou 36 reais Mas a gente ganhou dois jogos O H111 e o King O King comprou antigamente O H111 foi bom A gente jogou na época O H111 tava no auge mesmo assim Só tinha o survival E era o que tinha cara De sobrevivência Ele e o Rust né Bicho ele foi Ele foi hypado bicho Num tanto Ele era tipo um Pokémon GO da vida assim Só que dos jogos de sobrevivência né Uhum Tão esperado que ele foi É Só que a gente ficou muito tempo sem jogar A gente já foi fazer Eu acho que eu fiquei mais de anos sem jogar em H111 hein Ah eu também Certeza que eu fiquei mais de anos sem jogar o H111 Por causa de hack cara Esse cara Começou a usar hack E a gente começava a jogar Começava a construir e de repente Morria por um hack e desanimava E xingava É no começo tinha muito 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 hack Tava praticamente intrusível de se jogar É realmente antigamente O negócio era feio Aí quando lançou o Battle Royale O King of the Kill Aí a gente começou aos pouquinhos Voltar pra ele mas O Submarver A gente ainda não voltou não Tá jogando um pouquinho Joguei esses dias mas Não vai cair Não vai cair Vamos cair nos trailers aqui ó Trailer? Esses trailers daqui ó Não tô te vendo cara E você? Que trailer? Tá ali Na frente da barragem aqui ó Nossa caindo muito cara aí Cuidado Mas muito cara Nossa caindo Nossa caindo justo no No garant não tem nada Ok Então H1Z1 cara É um jogo que ele veio Veio pra quebrar muito o jogo Mas eu acho que essa mudança também de produtora também que fudeu um pouco né Sonny passou pra Daybreak Sonny passou pra Daybreak Os cara não teve o mesmo carrinho Feio uma Feio uma Baquiado no jogo cara Agora ele tá se recuperando assim Você vê que agora os players estão voltando aos poucos É Tá ganhando bastante espaço agora Principalmente eu Mas não compara ainda né É não Não compara com o Hype né O Hype foi foda Você tá em que local Leandro? Do outro lado da rua lá? É eu tô aqui Eu tô aqui na Nos Barracão aqui do outro lado Barracão? Eu vou morrer já Vou morrer Morrer Ah tá vou deslocar então Pera aí Cara não tem graça ser hack em jogo nenhum cara Hack veio pra estragar Tá vendo esse jogo aqui? Esse nosso Nossa diversão Os cara tá aqui pra estragar isso Entendeu? É porque Pra se divertir não é né Porque você não se diverte Não não Sinceramente Eu Teve uma época que eu fiquei meio bravo com o H1Z1 Então eu peguei e instalei um hack Lembra Ricardo? Pra ver? Aham O SP Só pra ver como é que funcionava Acabou com o meu computador Tinha que formatar o computador Pra eu ir apreender o H1Z1 Mas dá pra você ver onde o cara tá Onde tá o loot Sabe? Sei lá cara Eu acho que Perde toda a graça o sentido do jogo né cara? Verdade Perde toda 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 a graça Realmente Agora é um jogo que eu não vejo hack Pelo menos até hoje eu não vi hack Foi o Rust novo cara Não vi nenhuma vez Eu acho que podia jogar depois né? Aquele modo que você jogou que já tava massa Uhum De tiroteio lá Sim Uma arena né? Curti muito Curti muito Não da arena não Só que tava com um pouco player Tinha que tá mais cara Um pouquinho mais de cara Entendi Outro jogo que eu acho que vai ser muito bom vai ser o Aquele Skies lá como é chama? Man of Skies Não é o que? No Man's Skies No Man's Skies Mas ele é só single player né? Ele é single player É uma pena viu velho Podia ser multiplayer Pelo menos COOP né cara? É verdade Mas eu acho que vai ser Ah DayZ é DayZ né cara? DayZ não se compara DayZ é a paixão do Ricardo aí ó Fala mal do CuevaZ não Fala mal do DayZ pro CuevaZ Survival Survival mano Survival é foda Ele é foda no Survival Agora PVP mano Tem que ser sincero que é uma bosta É Esquema de troca de bala Isso aí é muito massa Ele é muito simulador né? Mas ele é muito simulador É um dos mais completos Se não o mais completo que existe Eu gosto muito de ele Porque você tem que O que você tem que fazer na vida real assim Na arma ele tem que fazer ali Você tem que limpar a arma Você tem que Limpar as balas Você tem que Você tem que Separar É tudo isso daí Carai velho Ele não é caiu? Que número é bosta mano Cá onde? Cá onde? Cá onde? Cá onde? Não tem nada Que merda velho Caiu uns caras ali pro... Olha lá Caiu uns caras ali no... No acampamento A gente não vai compensar aqui não hein mano Vai danada hein Olha que legal. Fiquei bugado. Ah, vamos tentar. Foda-se. Ah, vamos então. As vezes é mesmo com uma ideia. Ah, não. Acho que... Tô sendo esperançoso demais, hein. Não tô te vendo. Eu tô indo na sua direção. Tá, vou parar então. Enquanto isso... Você conhece a bolachinha palhacitos? É a bolachinha melhor. Mais melhor que existe. Mais melhor de bom. Ela te dá um efeito palhaço. Senso de humor. Fique empalhaçado durante alguns segundos com a palhaça palhacitos. É. Ah, tem caia caindo ainda lá, mano. Cadê o C, velho? Tô indo pra uma montanhinha aqui, ó. Olha onde? Eu fui na sua direção, mas... Perto do rio. Perto do rio? Aham. Você tá... Tô praticamente meio disparado aqui. Eu tô G5. Tô G4. Tô lá pra cima. Nossa, mas tá muito longe, cara. Tô lá pra cima. Perto da montanha. G4? Você tá mais pra cima ainda, então. Você que tá mais pra cima. Você tá em Mosquito River. É. Eu tô descendo aí. Descendo pro norte. Deixa umas armas, então. Tiro. Aí você pode ver que não teve nenhum jogo... Nenhum jogo ainda pra substituir esses jogos antigos disso, né, Ricardo? É. Não veio nenhum pra substituir o H111. Não veio nenhum pra substituir o Rust. Não veio nenhum pra substituir o DayZ ainda. Todos os jogos que eles tentaram, fracassaram. É. Depois de um tempo, né? Eles acabam... Acabam sumindo. É. Aí o pessoal volta. É o DayZ. É. O DayZ com essa atualização... Essa última atualização, velho, eles voltaram muita gente pra jogar. Uhum. Recuperaram muito o player. Exatamente. 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 Mas olha que assim, eles demoraram muito pra soltar a atualização. Tem gente que pegou realmente nojo do jogo aí. Tem muita gente que reembolsou o DayZ. Comprou e reembolsou. Tô no Rio. Tô chegando no Rio aqui do G4. Tô aqui. Só sumiu um pouco pra frente pra ver se eu achava a gente, mas... A gente não. É casa. Mas não achei nada. Tá funcionando pra mim, pô. Tô voltando pro Rio. Tô voltando pro Rio. Tão ouvindo os tiros? Tô. Tô na parte grandona do Rio aqui. Vem larga. Tô. Tô mais pra mim inteiro. Tô mais pra mim inteiro. Tô mais pra mim inteiro. Cara, esse meu fone de ouvido tá fora de acostumar com ele. Eu gosto bastante de fone que tem entrada, velho. Tipo esse meu aqui eu fico o dia todo nele. Pois é. Não sinto nada. Não acontece nada, né? Tô. Tô. Agora, já que ele no outro né. Que os fósforos já doía um pouco o ouvido. Ah, não faço. Coloco... Eu coloco um apoio no ouvido aqui do outro merda... Do outro... Do outro... Do outro fone. Aí fica o buraco ó. Entendi. Aí sim. Esse buracinho aí no ouvido. É tudo, né? Tá vendo os trailers aqui, ó? Só tem 20 horas. Cara, onde seu? Eu tô no G4, velho. Eu tô bem na... Mano, nós estamos muito longe, cara. Do bagulho. Esse aqui não vai dar nada, velho. Eu acho melhor não ir relogar. Também, né? Esse aqui é o bonito. Achei a arma aqui. O F4. Eita o buraco. Tá com o veteran? Na cintura. O F4. Só achei o motor. O F4. O F4. O F4. O F4. O F4. Não, eu tô indo pro lado errado. Deixa quieto, vão outros lugares. Não, esse aqui não vai dar nada não Como é que faz o comando? Como é que faz o comando para sair gg Não, isso dá ESC logout Isso aqui era um comando Ai, ai 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 Meu Deus Quando a gente consegue a gente morre Vamos jogar um Survivor depois? Vamos agora Agora? Agora vamos Vamos jogar Survivor agora ou vamos jogar agora? King of the Kill Se você jogar o Survivor vamos Eu tô num servidor lá já Você que sabe Você que sabe também Vamos mais um aqui então Vamos Você me convidou no grupo do? Você não tá indo na partida? Não, eu ia Vamos mandar o nome então Aê Tinha bugado Tinha Esse jogo Não vai dar uma saída cara Não é possível um negócio desse Vai ter cara que vai ficar doente Vai ter cara que vai ficar doente? Mais um dia de live do Serious Sam Que não vai Que não vai ter Pokémon Go na live E ele vai fazer Ele tá fazendo do que? Ele tá fazendo no Ark Do Ark? Do Ark, é Eu fiz um livezinho do Ark hoje Se quiser continuar lá na minha base Lá Tá uma basezinha ali Uma barraquinha mais ou menos Tem Tem, tem Daisy sim Comprei por causa desse guiado aí Do RBC Tá de me encher o saco É nada O Leandro O Ramo é o Daisy também Eu gosto Eu só não jogava Por causa dos bugs Melhorou muito Pra mim é o melhor suburbio que tem Só que com eles tem que ter um pouco de paciência Realmente Bom, vamos fazer sim Fazer o live dele Fazer um do Daisy A gente fez já, né? Acho que bem pouco Bem pouco, né? Não Bem pouco a gente fez Acho que você fez uma só Acho que o problema do Daisy É você se encontrar Ó, no mesmo lugar, Ricardo Vem aqui então Vem aqui, ó Segue Eu achei um lugar aqui, ó Não tô te vendo Ah, agora eu tô Aqui, ó Ali, ó Ali, os trilhozinhos ali, né? Tem um cara aí, viu? É lá? Tem um cara que é nip Está em cima de você Ah, vamos virar pra direita aqui Vamos virar pra direita Tem uma casinha lá na frente, ó Tem um cara que é nip Lá na casinha lá na frente também Nossa Infudemos de novo Tem que ir pra cá, ó Pro noroeste Você tá Tá aqui perto? Tô É você que eu não rio ou não? É eu, né? Então, no Daisy, cara Aqui no H111 A gente se encontra rapidinho A gente nasce junto Já o Daisy, cara É muito improvável Você nascer perto É bem difícil Não é igual aqui Que você aperta a S Que respawn, né? Exatamente Lá você tem que morrer mesmo Você anda, 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 anda Anda, anda, anda Aí você morre Aí você nasce Anda, anda, anda Aí você cai da escada E morre Complicado A gente pode jogar o Exílio O Exílio é bem parecido É, o Exílio é top O Exílio é bem parecido É o mapa acharnado É o mesmo mapa acharnado E as armas são praticamente as mesmas O gráfico é um pouquinho melhor, né? Aham Tá pra fazer o Exílio Exílio é muito melhor Exílio também Exílio é bem melhor Eu gosto muito do Arma, cara Gosto muito do jogo Arma De todas as mods do Arma Mas Deu uma enjoada De tanto jogar É, a gente jogou muito, cara Muito Muito Mas muito A gente jogou muito, muito, muito Arma, cara É um jogo que eu paguei o quê? Eu paguei R$90,00, não sei Mas, bicho Tanto de hora que você está tendo aquele jogo Vale Vale porque com ele você consegue baixar vários mods, né? Como se fosse vários jogos É O Arma 3 é um jogo que é essencial O cara que tiver um computador que roda ele Compra porque não se arrepende, não É Tem muito modos aí Muito modos É um bom investimento Tem até King of the Hill Tem King of the Hill também Olha lá as casinhas Aqui tem trailer, ó Aqui tem trailer, ó O Dominic falou O Dominic falou que se garante no DayZ Será? Ó Aí sim Aí sim, né? Tá precisando de jogador de DayZ, hein? Tá precisando de jogador de DayZ bom, hein? Pra carregar nós lá Os caras pra carregar Nas costas O DayZ é um jogo fora Pô, não tem nada aqui, mano Vamos pra as casinhas lá, então Deixa eu ver se vai fechar o mapa, peraí Não, ainda não A gente tem que sair daqui Que é muita ponta, velho Tem que estar de 3 lá embaixo E o Pokémon GO, galera Não vai lançar, não Amigo meu, vai infartar, velho Deixa eu lançar aquela casinha ali Sempre tem arma, ó Com certeza que já queira aí Sempre que tem alguém Ah, eu tenho certeza Mas vamos dar uma hora pra pensar Que o cara não deixou uns lixos pra nós É, se tiver só um Se tiver só um Um carro, já Se quiser Tá bom Já está Numa boa Uhum Uhum É, aqui tem bastante loot, mano Ai, cara Não entrou ninguém aqui, velho Eu vou onde eu sei que tem a shot aqui, ó Não entrou ninguém aqui, cara Levamos sorte, hein Olha, até a R15 aqui, cara Eu achei também uma Levamos muita sorte, cara Muito raro disso acontecer, hein Militare, pistola, velho Ótimo, foi ótimo, ótimo, ótimo Tô tentando achar uma mochila, velho Valeu a pena Outra R aqui Tá passeio difícil, velho Vou pegar aqui Olha do mapa aí, cara Nossa, a gente tá muito longe Sério Tá H2, a gente tem que descer pro sul Igual um condenado Vambora Shotgun, não quer? Tô precisado de uma mochila Quer um shotgun? Não, eu já tenho Tô precisado de uma mochila mesmo, cara É, eu acho Deixa eu ver se eu acho Não acho, cara Mas tem que ser assim mesmo, velho Vambora Olhou em tudo aqui, né? Tudo, tudo, tudo Eu não consegui pegar Tem bala de AR ali Eita, eu peguei a outra R aqui Tem que ir pro sul igual um condenado Vambora Vambora, vambora, vambora H3, tá H3, certo Tá bem em cima do Dragon's Lake Tem que descer sul Vambora E aí, pessoal Vamos descer pro sul hoje Hoje é tudo que faremos A gente descer pro sul É, só tem descer pro sul O medo que tá longe É ser o que é Larry Bird Gente, a gente A gente A gente não tem tempo Mas se treinar Jogar todo dia, cara Dá pra conseguir Boas colocações É que a gente joga muito pouco E outra A gente troca muito de jogo Jogando um jogo Daqui a pouco já muda pra outro Aí já muda a mira Já muda A sensibilidade do mouse A muda fixe Não tá aí É, então Agora o cara que joga um jogo O cara que joga um jogo só Detona Detona Na verdade Tempinho que a gente tá jogando aqui Só o H1 Nós já começamos a melhorar Tô matando mais cara Como que eu ia matar Três caras numa partida Só agora Aquela hora É, double kill Detalhe Então Então É o seguinte Quanto mais se pratica Melhor fica É É isso mesmo Não tem erro Não tem como Aí daqui a pouco Mãe tá jogando o Hush Daqui a pouco Mãe tá jogando a arma de novo Opa, DayZ E assim vai Uhum Olha o drop Onde ele vai Onde ele vai Eu ouvi muito tiro aqui Parece A gente deita no chão E soca a bala O bom do H111 É que dá pra você deitar no chão E no Rust Que nem dá É verdade Coisa simples né Que os caras deixam Então né Não sei por que Que não colocaram No Rust Quer passar naquela casa ali Ó Tira o direito Tira o direito Passa na casa Vamos lá H4 Mano A gente tá bem na pontinha Tá bem ali no começo do jogo O Geyser chegar aí Não tem tempo Não tem tempo Não né Não tem tempo não Não tem tempo não Não sei o que a gente acha um carro lá Não tem tempo Lá vem o gás Lá vem o gás Sou, sou, sou Olá, Ricardo, você viu o que ele falou ali? No Minecraft tem o modo DayZ Tem até server Tem um modo também do GTA Mas chama DayZMTA A galera tá jogando bastante também É com os gráficos bem Estilo do GTA San Andreas Ah, tá Bom, pra quem tem o PC mais Será que tá aqui e tal? Chegando no H5, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui H5, é A gente já saiu, né? Da zona que vai fechar Mas vamos continuar andando Acho que é bom O nome do mod é 7 days E to mine Caraca É o Aminic que tá falando? É A internet deu uma Caidinha Tá um pouco lenta Agora a gente tá mais ali Perto da Abra Highway Dá pra gente descer ali Se quiser a gente pode descer na Abra Vai ficar mais perto do meio Se quiser a gente desce Deixa eu ver aqui A gente tá H5 É, a gente vai tá mais ou menos Ah, essa mata aqui É aquela que a gente morreu lá Tava com o Matheus Lembra? Uhum Só que a gente tava um pouco mais pra lá Um pouco mais a SE ali Sul ali, na verdade Sudeste Não é assim, então? Sua internet tá ruim ou é a minha que tá ruim? Por quê? Mas o nosso travado Não Não, eu acho que é Aqui, no jogo Eu acho que é, não é, cara Por quê? O nosso pulado Eu tô vendo aqui A live aqui Tá dando umas cortadas no vídeo A minha ainda tá normal Aqui o nosso não vai cair Bom, pessoal Se cair a live aí Não tem culpa, tá? É a H5 É a internet Tá quase lá na rua Tira a direita Isso é o quê? É a direita Aqui é um cara Não, não Tá dando umas travadas ali Tá dando umas travadas Letal aqui, viu Por isso aí Aperta shift tab, viu? Se for sair direto Ele vai travar o jogo Se for sair direto, ele vai travar o jogo Se for sair direto, eu acho que tá dentro Tá, a gente tá dentro Se a gente chegar naquela Avery lá Travessar ela Ela vai em direção O meio É Se não é travessar ela Ela vai em direção O meio Ó, tiro Tiro Onde que nós tá? A gente tá perto da Da Avram Bem aqui, ó Mas a gente tá perto daquela Daquela que travessa Pra Camberra, ou não? É verdade Olha lá Deve ser essa daqui Essa é perto do Bobas Não é? Ali, ó Aquela ali, não é? Não é? Não é aquela ali na frente? Porque ali é a usina Não é a usina ali, né? Olha aí, sniper, velho Esperto aí Então, se a gente descer Pela direção Cranberry Ela vai pro meio do mapa Então, vamos Vamos atravessar aqui Um pouco antes da avenida Pra não Pra dar umas caras, né? Aham E fique esperto Que tem cara de sniper aí É que você tá tendo Um TP muito Tá muito bugado É, eu acho que é por causa da internet Que não tá legal, não Tiro, velho É, Tiro Muito, Tiro Corre, velho É, Tiro Terminou essa aqui Eu vou Vou finalizar a live A gente Pra me reiniciar tudo Iniciar o O poder reiniciar tudo aqui A gente joga outro jogo Beleza Passou o carro lá atrás, hein? Passou o carro lá atrás Uhum Esperto Atropelar nós de novo Ya Fiquei meio assim Porque eu nunca tinha morrido atropelado Achei que não tava matando Uhum Eu lembro que no autos que eu jogava Eu não matava O cara caia E dá vontade não Deixa eu olhar no mapa aqui H6 H6 É É Norte, Sul, Leste É, W Mas bem pouco, né? É, bem pouco A gente tá bem no meio Já quase Deixa eu ver o negócio aqui Mas ali é a usina, né, Ricardo? É, morreu ali, velho Vamos aqui, ó Nessa direção Olha lá o airdrop, ó Uhum Olha lá vai, então Ó, aqui A esquerda tem cidade também Fica a BR, né? Aham E aí vai ficar por aqui mesmo? Tem que saber Aqui tem essas moitinhas aqui, ó Dá pra dar um tempinho por aqui, ó Vamos dar um tempo por aqui Nessas moitas, ó Olha como fica expandida É, aqui é foda Com isso, vamos no Twitter Ver notícias do Pokémon GO Vamos lá XPP não é compatível com nenhum dos seus dispositivos? Ok Não chora, não chora Não chora Pokémon GO no Brasil O Ricardo vai tomar um treco, se não sair Pokémon Ó, o cara comentou aqui Já são sete dias sem dormir Nada de Pokémon GO Ah, meu Deus Esse aplicativo que eu baixei Que é o mesmo que você baixou lá Ele diz não vai dar pra usar mais ele, né? Vai, normal Esse aqui é o baixão oficial Aham O baixão oficial você sabe se lançou, na verdade É, se lançou a atualização Não, não mais Aquele manual você não tem atualização Entendi Né? Se vê a diferença That's the short difference Between the two versions That you can download João Santana, no prazer João Santana, no prazer Eu não sei como segurar Estava sem mão Eu vou desinstalar ele também E o Arma Mobile Ops, eu tô jogando aí, cara Opa, minha vida Eu não tô atacando muita gente, não Eu nunca mais joguei, cara Eles fizeram uma atualização esses dias Eu não tô tendo uma impaciência pra esse tipo de jogo Demorado, cara De atacar, né Nossa, eu tô demorado A noite de falar um negócio é anos É, eu também tô meio essa impaciência Mas eu jogo de vez em quando Só pra dar umas pegadas do loot e tal É que nem o... Fica a dica aí pra vocês Se querem um jogo tipo Arma Pro celular Você vai conseguir ver mais ou menos Como que são as unidades do Arma 3 Chama Arma Mobile Ops Tem na Play Store Ele é estilo jogo... Estilo Battle of Cards, né Exatamente É Algumas dinâmicas diferentes Mas ele não foge muito disso Eu podia fazer uns copy no celular, né Só que no celular é difícil ter copy bom, né O Ricardo, não tem Pokémon Go Tem guia Essas coisas Não, mas tem que ir direto pela URL Ah, tá Pela Twitter, você pegou? Você só consegue ir direto pela URL Twitter? Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui, ó Eu entrei pelo Google Chrome Uhum E aí eu tenho o RS Oh, vê o mapa aí Meu mapa não tá funcionando não Tá dentro Acho que tá dentro H6 H6 Mas ele não vai fechar nem nós agora Ah, então Fica de olho ali Só pra você ver, ó No lado do lado da rua ele vai fechar A rua é pra... É pra ir aí, ó Olha pra ir, é a rua Aham Essa rua lateral, ó Ele vai fechar perto dela Aham Que bom um jogador de Survivor Tem que saber navegar Tem que manjar de navegação Tem que entender mapa, senão Toma no cu Nossa, pode Olha o gás ali, ó Puta, mas vai fechar bem aqui, ó H6 A gente for um pouquinho pro G A gente vai ficar mais no meio ali, ó Misty de pick down ali Vai fechar bem aqui nas nossas costas Agora os caras vão vir pra cá Vai Olha o gás chegando ali, ó Tático Hiding Isso aqui, viu, galera Muitos anos de treinamento Pra conseguir fazer essa esconderijo aqui, ó De forma Forma apropriada Isso aqui se chama medo 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 de morrer Mas cara, se você ficar no meio do negócio onde vai fechar Fica só nesse moitinho aqui Bicho, você vai no primeiro lugar Você vai no primeiro, segundo, décimo Só que você não vai ter ação, né? Então Então Primeiro lugar Não quer dizer muita coisa Às vezes Acho que é Vai de cada um a estratégia É, vai ter a estratégia Cada um É, vai ter a estratégia cada um É, vai ter a estratégia cada um Do capacete Isso aqui é um azul claro, velho E um azul escuro Dá uma mochila aqui, cara Você quer? Não tem Dá uma mochila aqui Pode fazer? Sure What? Eu nem vi que eu tinha Eu vi aqui agora Olha o drop que ainda ali atrás, ó Onde? Tá atrás, ó WNW Olha o brezinho ali WNW NWN Tô vendo Quatorze pião, hein? Você ganha entre os dez, pelo menos, hein? Pelo menos Vamos começar a encerrar a live aqui também, hein? Depois dessa partida Aham Também Cerrar Cerrar Tem bastante Tem 60% 30-30 É, 30-90 Tem Olha o guys ali atrás, ó Olha o guys ali atrás, ó Meu mapa não tá abrindo, velho Acredito Cara, vai fechar muito próximo da usina Guia aí que meu mapa não tá abrindo Com o carro passando a direita Com o carro passando a direita Norte Olha o cara vai para aí O cara vai para aí Subiu Não, não viu, não viu Não viu Ele vai parar lá em cima Nossa, o cara vai ter que subir Olha o mapa Vamos pôr o zinho Vamos pôr o zinho Vamos pôr o zinho Quer ir no trailer Ou quer subir ali, ó Vai ter alguém naquele trailer ali Pode ser que esteja mesmo Pode ser que tenha Mas aqui a gente não vai fugir de muito Mais não Porque Não tá aberto, né Não, tá aberto, tá aberto Mas tem mais atrás Entra aqui Fica aqui por enquanto Pode ser É, a gente tá bem na ponta Vamos ficar em casa separada Fica aí Tá Acho que é melhor É a última partida, hein Será que a última partida tem Uma palma Olha, tem um AK em cima da mesa Você vê aí Com bala? Não, sem bala E tem bala na outra mesa Só que de outra arma Porra, tivesse te dado Eu não consigo olhar pra trás, hein Tô cuidando da sua casa Aqui dos lados Tá, eu tô olhando Pra outro lado É, agora eu consegui mover o mapa Putz, vai fechar bem aqui, velho Mais não Nossa G6 Vai fechar bem no G6 Bem aqui, velho A gente tá bem na pontinha ali, ó Pra dar onde tá o Mist Breakdown ali, ó Pickdown Aham Tá bem ali? Bem ali mesmo Ah, pôrra Doze Doze Peão Tá fechando Tá fechando Ficou que dá uma filtrada, né Fechando, galera Tá fechando Ele fecha muito rápido, galera Não adianta correr Não, não adianta ele Tá Já acordou sem magic hit, hein Nossa, o Ricardo vai vir muito perto, velho E ali Eita, pôrra Vamos ver qual vai ser a próxima fechada dele, hein Aham A próxima vai ser aqui ou vai ser ali pro meio Então a gente vai ter que ficar certo, tá? Olha aqui Pertinho Nossa Vai pegar nóis, não é não? Não Eu acho que não Nossa, a gente vai ter que subir Vai Nossa, vamos embora Deixa eu trocar pra R aqui Beleza Deixa eu ver se eu acho a mochila Calma aí, calma aí Rapidinho, rapidinho, rapidinho Tira, tira, tira a esquerda Deixa os carros se matar, hein Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Vamos pegar os carros ali, ó Olha lá, dois carros Um capotou Seguindo Olha o carro lá O carro, outro explodiu Tirei a esquerda, hein Olha o carro lá Olha lá, olha lá O carro desceu, o carro desceu Não viu, não viu, não viu Vem, vem Fica na moita Fica na moita Fica na moita Entra na moita Entra na moita Uma moita aí na frente, ó Isso Fica na moita Fiquei de boa Tamo tranquilo aqui Se quiser que a gente atira A gente atira Vamos ver, que boa Não nos viram Mexe com o out Aí você não mexe o curto Ó, quando ele começar a fechar Você vê que vai fechar nós A gente vai ver esse barracão Do Dijão aí, ó Esse calão aí De chamas Esse reservatório aí, ó Esse reservatório Ah, dá reservatório Vai passar na lateral dele Tem 10 cabocas já 10 peão É, já também tem 10 Tá vendo, o último é sempre o Sempre o melhor Ó, o cara caiu ali, ó O cara caiu ali, ó Dois, ó Eu vi, tô vendo, tô vendo Deixei, deixei 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 deles Acho que ele viu aqui, hein Será? Não, não viu, não viu Não viu não Tá vindo Eles tomaram dano Olha que cair Tomaram Tão vindo Vou virar pro lado deles Qualquer coisa Eu sento o dedo Se eles não veram Não atira Deixa embora Deixa que eles vão trombar Com os caras lá dentro Entendi Foda que cê tá bem ali no claro Mas fácil de ver Nossa, tá passando muito perto de cê, velho Não viu Não me viu nenhum Dois, quatro, seis Tem mais quatro que a gente não viu ainda É agora É agora que a gente vai pegar Cara, vai ser bem Nossa, vai ser bem aqui Vai fechar, velho Muito perto da vida Nossa Bem nesse braço Nessa rua aqui, ó Putz, velho Nossa, vai ficar muito perto da gente Vai muito, velho O carro tá subindo na nossa esquerda ali, tá Passou no sentido dos galões aqui Não sou menos Fica aí, não sou menos Fica quietinho Um airdrop ali, mano Nossa, aí vai filtrar, hein Olha Olha Quero ver que ele vai lá Eu vi Se os caras for se matar lá Vem por trás e mata É Os caras vão ter que sair dali Olha o gás ali, ó Fica de olho, fica de olho Fica de olho, peraí Eu acho que não chega no noizão Será, mano? Eu acho que não Nossa, os caras estão vindo Os caras estão vindo Os caras estão vindo Muito pouco, velho Fica atento, fica atento Ele passou do meu lado e não viu, velho Passou do lado e não viu Ele passou do lado e não viu Passou do lado e não viu Ele passou do lado e não viu Deixa ele, deixa ele Não me viu, não me viu Dá pra matar Deixa, deixa, deixa Tá vindo o outro Tá vindo o amigo dele Tá vindo o amigo dele Não me viu, mano Ele tá aí ainda? Saiu, saiu Tá indo pra lá, né? Com a doce na cara dele Os caras mataram no airdrop lá É, vamos ver na faixa Nossa, Ricardo Dá pra ter que correr Direção do airdrop ainda Calma, calma Calma, deixa fechar mais Os caras correm E os correntes a gente vai atrás deles A gente vai, eles estão costinhas A gente mata eles Direção do airdrop Vai fechar Estão escondendo também Esses caras aqui É Seis caras, velho Os caras não viam mais, velho Essa moitinha é muito foda, mano Essa aí Essa é melhor do que aquela uma É bem melhor, gente Aí do nada sai um cara do lado da moita do seu lado É O cara tá na mesma moita com você Você não viu Na mesma moita, foda É aí, foda Tchau, falou, mano Pô, velho, você tá muito gordo Eu tô metrapalhando Alguém estourou ali Alguém explodiu Cara, a gente vai ter que passar pelo airdrop Diretão Na direção do airdrop Que a gente vai ter que correr Olha lá, o coro tá comendo em cima 5, mano Nossa O cara vai fechar aqui do outro lado da rua, mano Não vai fechar aqui, Leandro Olha lá Não Mas tá naquela rua Vai fechar bem aqui, velho Não vai fechar bem aqui, ó Será, mano? Olha a curvinha aqui A outra rua Você tá atrás do rio É aqui, cara Será? Você tá atrás da gente Bom, vamos ver, então Vamos ver, vamos ver Porque pra mim é aqui que eu ia fechar O melhor é que eu ia fechar Vai fechar agora Começar a fechar agora Ah não, a ponte tá aqui, pô É, então Tá fechando, vê lá Tá fechando, tá vindo em nós Tá vindo em nós, ó Vamos, vamos, então? Corre Bora, 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 bora Na casinha tem gente aí, viu? Certeza, certeza Cuidado Ih, fodeu Fodeu, fodeu Quatro pessoas Vamo, 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 vamo Deixa os caras aí Foda-se eles Ó, embaixo vai ter gente, hein? Embaixo da ponte, cara Embaixo da ponte Aqui, ó Direção da airdrop Aqui, ó Baitinho aqui, ó Ó Ó, entendi Entendi, entendi Será que é duas duplas, mano? Não é possível Vai estar vindo Agora vai estar vindo Para, gás, para, gás, para Parou Parou, parou Nossa, mano Parou É nós e mais dois É nós e mais dois É, nós e mais dois Tem que matar os caras agora Fodeu Mais e mais dois Os caras vai estar em moita Ou então estão no gás matando Vindo pra cá É Será, mano? Será que agora vai? Não, os caras estão traindo de nós É Não, muito de Ah, eles estão ali em cima, Leandro Nossa, vai fechar muito o cara ali em cima É, eles estão ali em cima, certinho Aquelas pedras ali, ó Deixa eu já me curar aqui Ah, velho, merecia isso, hein, velho Essa foi foda Essa foi foda A última partida é sempre mais massa Sempre é mais massa A última Acho que nós temos que correr Direção NE, eu acho Não é? NE ou NNE? Pode ser, hein Eu acho que é NNE ENE, eu acho Entendi Eles vão sair daquela montanha ali da esquerda, ó Mas tem lugar ali, velho? Parece que o lugar está bem em cima dela Tem, tem lugar ali É uma subida ali, ó Tem lugar ali Olha lá, olha lá o cara correndo, ó Olha lá Moto Não, está a pé Está a pé, né? Só ele sozinho? Não, tem dois Resolvi um Direção NE Resolvi Cara, vai fechar o carro Olha o carro Olha o carro ali Nossa, ele vai passando as 8 agora Certeza É bem ali que vai fechar Fica nas árvores, hein Fica nas árvores, fica nas árvores Fica nas árvores, fica escudido, fica escudido, fica escudido Vai atirar aqui Estou em dois, estou em dois, cuidado Tirei? Nossa, que mentira Desconde, desconde Vai para a árvore, vai para a árvore, vai para a árvore Morrer Sniper, né? Olha o guys, olha o guys Sniper Um tiro, mano, foi 90% da minha vida Fiquei em quarto Cadê esses que dão a ESO? Uma Cadê esses que dão a erva? A Não tinha árbitro Não tinha Resumitido foi 90% Aí não dá Deixa eu ver na sua live Na live você morreu Eu morri agora Ah morri Bosta véi Merda Eu ganhei um Elite Bag Eu ganhei um Elite Bag também Ai que merda véi Essa foi boa Foi boa Foi pouco Muito pouco Valeu galera Vou finalizar a live Estamos de volta Valeu Uh